E aí, molecadinha, tamo aí com o piazinho no arroz, a gente vermelha, vamos fazer uma baguncinha aí. O ronetão tá bonitão, tá mais limpa que a minha, que a minha é da sujinha. Ele falou que o filho dele é inscrito meu. Ele falou que o filho dele é inscrito meu. Caraca! O Mercedes tá com um problema, tem que arrumar essa merda depois. O Mercedes tá com um problema. O Mercedes tá com um problema. Oi, é louco, tchê Você é louco, tchê? Curtiu o roco? Eu vi o dia que você trocou lá Mas pessoalmente é uma coisa, no vídeo é outra Olha o radar ali no meio Tchau 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 1,9 e meio em quarta Você não anda muito com ela? Estou andando bem pouco, estou em dois trancos Eu estou em quatro E ando direto com ela Eu vou com isso para o trabalho Eu estou em quatro Eu já ando todo dia Agora eu vou ter mais tempo pra rodar 14.499 km Tu não é ali? Tu não é ali? Vamos passar no túnel ali Vamos passar no túnel Cadê a linha? É cachorradinha sem vergonha Deixa eu ver se eu passei aqui no túnel, tava no cano Vamos ver com esse capim como fica A última vez que eu passei aqui, só tava no cano, só tava sem a ponteirinha Só no cano Aham Corta a moto lá Ui, ui, ui Sente Sente Ah, corta em giro, caralho Vambora Vambora Esse é o mais curtinho que tem Vambora 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 Sapeco no ronetão Vambora Opa Certo Vambora 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 inhibitora Vambora A XJ6 XJ6 Akrapovic ainda XJ6 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 XJ9 XJ7 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 Olá, velho! Ah, legal, tinha uma placa ali